A roda do ônibus Abre e fecha A porta do ônibus Abre e fecha Pela cidade Os passageiros Sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem Os passageiros sobem e descem Pela cidade O neném faz Uem, uem, uem Uem, uem, uem Uem, uem, uem O neném faz Uem, uem, uem Pela cidade A mamãe faz X, 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 x A mamãe faz X, 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 x Pela cidade A buzina faz bi-bi-bi, bi-bi-bi, bi-bi-bi A buzina faz bi-bi-bi pela cidade A roda do ônibus roda, 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 roda A roda do ônibus roda, roda pela cidade A porta do ônibus abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade O neném faz wein, 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 wein O neném faz wein, wein, wein pela cidade A mamãe faz shh-shh-shh A mamãe faz shh-shh-shh Pela cidade A buzina faz bii-bii-bi 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 A buzina faz bii-bi-bi Pela cidade Pela cidade, pela cidade